A Cidade de Passos terá uma unidade do Hotel Ibis. O empreendimento, que custará 20 milhões de reais, será construído numa parceria entre a empresa holandesa Acor, detentora da marca Ibis, e empresários e investidores de passos. O início das obras está previsto para janeiro de 2025 e a conclusão para dezembro também de 2025. A Cidade de Passos vai contar com uma unidade do hotel da rede Ibis. O anúncio foi oficializado semana passada. A construção do hotel será uma parceria entre empresários de passos e a empresa holandesa Acor, detentora da marca Ibis. No evento de lançamento, o diretor de desenvolvimento Brasil da rede Acor Ibis, Romulo Silva, agradeceu os parceiros e o prefeito Diego Oliveira e disse que a vinda do Ibis para Passos era planejada bem antes do anúncio da implantação da fábrica da cerveja Heineken. De acordo com Romulo Silva, o hotel em Passos terá um diferencial. Abre aspas, o hotel terá como tema Ibis Serra da Canastra, com designer que remeta à canastra numa homenagem à serra. Fecha aspas. Ele destacou. Abre aspas. O que nos atraiu para Passos é que a cidade, durante a semana, é atrativa para o turismo de negócios. E o grande diferencial é que durante os finais de semana temos os grandes atrativos regionais, turismo de aventura e outros. Ou seja, teremos a demanda durante a semana e para os finais de semana. Fecha aspas. Disse. O novo empreendimento será construído na rodovia Passos Glória, próximo à fábrica da Heineken, no município. As obras estão previstas para iniciar em janeiro, com conclusão programada para dezembro de 2025 e inauguração até julho de 2026. O investimento total é de 20 milhões de reais. Com uma área construída de 4.500 metros quadrados, o hotel terá 120 apartamentos e ocupará um terreno de 2.500 metros quadrados. O projeto inclui restaurante, auditório e academia. Abre aspas. É um hotel completo no preço que cabe no bolso de qualquer pessoa. Fecha aspas. Afirma Rômulo Silva, diretor de desenvolvimento da Acor no Brasil. O hotel será voltado tanto para público comercial, vendedores e profissionais que atuam na região, quanto para turistas. A ocupação máxima do empreendimento deve variar entre 200 e 300 pessoas. Durante a fase de construção, devem ser gerados cerca de 20 empregos diretos e a estimativa de outros 50 indiretos. quality of the world. Vamos lá. �